As capacidades cognitivas dos nossos cérebros superam as de qualquer outro animal ou máquina existente. Nossas capacidades para reconhecer padrões, gerenciar a linguagem e processar informações abstratas não encontram concorrentes à altura. Contudo, os nossos cérebros não se especializaram apenas em realizar essas tarefas, mas em fazê-lo com rapidez. Em pouquíssimo tempo formamos impressões, julgamentos e explicações, o que é extremamente adaptativo, ou seja, promove nossa sobrevivência. Mas toda essa eficiência tem suas desvantagens. Nossas mentes tiveram que aprender a lidar com grandes quantidades de informação em alta velocidade, de modo a favorecer respostas rápidas aos desafios da vida. Então, tivemos que nos especializar em atalhos mentais, que são estratégias cognitivas que usamos para simplificar informações complexas. Infelizmente, essas estratégias podem nos enganar. Ao simplificarmos informações complexas sobre o mundo, muitas vezes geramos preconcepções, ou seja, estereótipos, preconceitos, distorções. Essas preconcepções são como um GPS mal configurado, que guia as formas como percebemos e interpretamos novas informações. E muitas vezes falhamos em reconhecer essa influência. Um estudo realizado por Lord Ross e Leper revelou como aceitamos facilmente informações que confirmam nossas crenças. Os autores fizeram um experimento com estudantes. Uma parte desses estudantes era favorável à pena de morte. A outra parte era contrária. Os pesquisadores solicitaram que todos avaliassem os resultados de dois supostos estudos científicos. Um estudo concluía favoravelmente a pena de morte. O outro concluía de forma contrária. Cada grupo de estudantes aceitou prontamente as evidências que confirmavam suas convicções e criticou fortemente as evidências que as contrariavam. Outro estudo, publicado por Myron Rothbart e Pamela Bayhel, evidenciou como é fácil manipularmos a interpretação das pessoas ao manipularmos suas preconcepções. Os autores mostraram a um grupo de estudantes universitários a imagem de um homem e pediram que eles avaliassem sua expressão facial. Para alguns estudantes, foi dito que o homem era um líder nazista, responsável por experiências médicas bárbaras em campos de concentração. Para esses estudantes, o homem tinha uma expressão cruel e sarcástica. Outros estudantes foram informados de que se tratava de um líder antinazista e que sua coragem salvou a vida de milhares de judeus. Para esses estudantes, o homem tinha uma expressão generosa e calorosa. Nós interpretamos o mundo de acordo com as lentes que nossas crenças sustentam diante de nossas vistas. Seja na política, na religião ou mesmo na ciência, informações ambíguas frequentemente alimentam conflitos. Por isso, torcedores facilmente supõem que juízes favorecem o time oposto e eleitores quase sempre acham que a mídia é hostil ao seu candidato. De fato, na política, manter a objetividade é quase impossível. Um estudo publicado por Kinder e Sears mostrou que os debates entre candidatos à presidência nos Estados Unidos geralmente reforçam as opiniões que os eleitores já sustentavam anteriormente. Para cada eleitor que considera que seu próprio candidato se saiu mal no debate, outros 10 consideram que ele saiu vencedor. E isso ocorre em ambos os lados. No próximo vídeo, veremos como histórias impactantes afetam o nosso julgamento sobre a realidade, um efeito conhecido como heurística de disponibilidade.